E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu e alguns amigos, a Bru, o Fênix, o Pacheco e eu, claro Não faz sentido se não fosse eu também A gente ficou sabendo de uma lenda urbana que tá rolando numa fazenda Basicamente tem um véio que tá possuído e ele tá comendo galinha Não que ele faça mal pra gente, ele tá na propriedade dele Mas a gente vai lá encher o saco dele, porque fantasma é pra isso Mas você que tem medo, fica tranquilo, porque a gente não consegue Virou um vídeo de humor isso daqui Eu espero que vocês se divirtam com essa aventura E se gostar, deixa o like Vamos lá encher o saco do véio que tava de boa na casa dele Comendo as próprias galinhas Nossa, calma, bodybuilder Calma, calma, relaxa, irmão Olha essa porta aqui, irmão Amor de Deus, fica na minha frente Frigideira, pra que serve a frigideira? A frigideira, rapaziada, é pra você bater em galinha Eu vou bater nas galinhas Achei duas coisas Achei um bagulho com alicate e uma nota Cuidar de galinhas criadas ao ar livre Correm por todo lado e são difíceis de vinhar Às vezes imagino me abater nelas com uma frigideira Pois é, basicamente tem um monte de coisa escrita O que acontece? A gente tentou jogar esse jogo ontem A gente fracassou A gente tá jogando Daí eu vou te contando qual é a vibe Esse louco, ele fica aí Daqui a pouco ele sai E aí, basicamente, ele vai chegar e vai te deixar magoado Ele te deixa assim, ó Vem, vem, gente Sobe, sobe Tá vendo que tem um santinho pra cada? Peguem um santinho Então, rapaziada, basicamente esse santinho serve pra quando o homem te deixa magoado Você vai com um santinho no altar E aí você volta a ser ser humano Mas que santinho? Eu não tô vendo nenhum santo Eu peguei, tá ali em cima Olha, esquerda e superior Não tem um santinho? Eu não tenho aqui Que santo? Eu acho que é só mulher Eu peguei, é só mulher Eu peguei Mas você é homem Eu sou o que eu quiser, seu machista Oh, desculpa Eu quero o cortador Como eu acho o cortador? Você se vira, seu estranho Oh, na moral Olha onde esse cara vive, velho Brother, na moral Olha essa merda aqui Que lugar triste É, seguinte, Pacheco Eu tenho que te contar uma coisa Tá me vendo aqui? Pacheco Esse cara aí, ele gosta de comer galinha A gente viu nas notas, certo? A gente tem que envenenar as galinhas E dar pra ele comer, pra ele morrer Essa é a nossa missão E aí, no celeiro, fica os venenos doidos Ai, ele tá saindo Ele saiu, ele saiu Ele já saiu Me dá cuscuz Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Ele tá indo pro celeiro Ele não vai, ele não vai tá aqui não, ó Ele tá aqui? Ah! Ele tá aqui! Eu falei que ele tava lá atrás, mano Ele comeu alguma coisa O que que ele comeu? Rapaziada, eu já preparei o veneno lá Só jogar galinha O veneno? Show, eu vou largar o veneno lá, então Eu tô com uma galinha, então Pra que esse carrinho de mão? Para, para, para O que, Pacheco? Pra que esse carrinho de mão? Para, para, para Gostou? O monso parece ser forte Talvez tenha uma forma de É, dando galinha A gente já deu spoiler Então, o que, Pacheco? Só queria saber o que tinha no carro de mão Para, para Me dá cuscuz Não, Pacheco, mas você atiçou ele também Morreu já, um se foi Pacheco, você vai ter que seguir a Bru Que ela tem um centinho Segue ela, segue a careca Vamos lá, alguém coloca veneno Alguém coloca veneno? Só bem, só bem Ele subiu pro segundo andar Ô, Fênix, eu coloco a galinha aqui Vai curar o Pacheco Vai curar o Pacheco, Bruna Bruna, ajuda o Pacheco Segue, Pacheco Ó, ele magoado aqui, ó Vem cá, Pacheco Oi, Pacheco magoado Ô, senhor Boa tarde, senhor Ô, senhor Ele não quer olhar pra mim, gente Por favor, senhor Olha pra mim Vai, larga, larga Mas eu larguei Eu devia ter Eu sou muito burro Ai, meu Deus Oi, pessoal Ó, gente Será que alguém consegue me salvar? Eu tô aqui na curanderia Alguém tá aí? Eu tô chegando Agora que eu percebi que eu sou nordestino Aí, pronto Foi Peguei veneno Vou lá envenenar água Alguém tá com galinha aqui perto? Eu tô com galinha Traz a galinha pra cá Daí eu coloco o veneno E tu já xuxa ela Pega duas galinhas aí Alguém pega mais galinhas Eu tô procurando Acabou as galinhas Ô, careca Você é careca? Sai daqui, ô, careca Ai, ele tá aqui na frente, velho Como assim? Ele veio na casa Eu não sei Eu sei que eu me tremei todo Ah, não Ele não pode comer galinha saudável Senão ele recupera a vida Tem que ser ruim Ó, vou envenenar Envenenei Vai, vai Xuxa, xuxa Dá as duas Xuxa, xuxa Xuxa a galinha Xuxa a galinha Tem que levar mais veneno Ele tá aqui, ele tá aqui Larguei Joga, joga Eu vou lá pegar mais veneno Eu fico responsável pelo veneno e água Vocês cuidam das galinhas, sacou? Bruno, não confunda elas consigo mesma Tinha que ter uma frase machista, gente Não dá pra ter gameplay sem machismo Eu vou dropar o veneno aqui, então, ó Eu cheguei com uma galinha normal Eu cheguei com uma galinha normal Espera mais uma galinha Porque, xuxa, só uma Não Pega essa galinha Ela já tá toda morta, ó Gente, é só trazer a porra de uma galinha saudável pra cá Vai, vai, bro Infectei, vai Xuxa, xuxa aí, vai O maldito me pegou Por que você tá falando assim? O maldito me pegou Ô, senhor Ô, senhor Ele se faz de louco, esse nóia Ele se faz de louco Será que ele tá vindo pra cá? Meu Deus, ele voltou Não, o quê? Nossa, que susto Tem que tacar a galinha muito antes Nossa, que susto, brother Ó Quem mais? O morto Nasceu uma galinha na sua vez, meu filho da puta Ó, gente, ela tá na sala Tô colando a pra ser revivida Continua, continua Cala a boca, meu céu Não queria essa fé Obrigado, obrigado Tá, eu vou lá pegar veneno, então, Pacheco Fica aí, alguém pega a galinha e fica esperando ali Peguei a galinha, tô com galinócio, tô com galinócio Ele tá vindo, ele tá vindo Vai, 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 vai Eu, eu jogo veneno, eu jogo veneno Ai, meu Deus Vai, 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 vai Xuxa ela aqui, xuxa ela aqui Isso, joga pra ele Não, 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 não Isso, cara, isso foi incrível Isso, isso Joga, joga, joga Sai correndo, sai correndo Deixa o velho Eu bati, eu bati nele Pra quê? Eu nem sabia que dava Eu espanquei ele Eu espanquei o velho Você é muito alto, velho Você tá olhando pra mim nessa altura? Eu tô olhando pra você, você é ali, ó Eu tô te vendo debaixo Ai, que isso? Por que? Quem avisou, velho? Ai, gente Ai, gente Ele está passando Ele tá indo pra frente Isso, ele tá indo pra cima de mim Eu tô na aguinha, eu tô na água Cadê vocês? Tá, ele tá voltando Na frente do carrinho ele tá Voltando pro fundo Eu tô com... Lá tá envenenado ainda ou não? Eu tô levando, eu tô levando Ele tá no celeiro Deixa ele dar a volta no celeiro Tá, tá com envenenado Meu Deus, eu fui muito burro Você envenenou já? Eu envenenei antes de colocar... Ai, eu vou... Eu vou chuchar, eu vou chuchar Eu sou muito burro Eu sou burro Não, você não envenenou Eu sou burro, você é muito burro Meu Deus, você não envenenou Você não envenenou, você não fez nada? Você é burro, eu só sou burro Eu tô indo pra capelinha Eu tô indo Já chega Pera, eu tô indo lá pra capelinha Ele acabou de beber escada Aí, bora, bora Eu vou fazer certo agora Eu tô com galinha, ninguém tem veneno? Eu não tenho vida Eu tô aqui do lado já Calma, calma Eu tô indo buscar veneno Eu tenho veneno Pega galinha, pega galinha Tô com uma galinha chuchada Onde é que ele tá? Tô com veneno também Agora todo mundo pega galinha Eu sou o cara da água e veneno Bom que a gente chucha a galinha A galinha vai dura pra dentro da água, né? É, porque ela tá excitada Ela vai dura Amor, socorro Tá no meu cozinho Tá no meu cozinho Eu continuo vindo Ah não, velho maldito Meu amigo Pacheco, fique parado Deixa de me ver Nossa, você tem horas lindas Ah, eu vou tentar de novo Quem tá com salmulo? Um salmulo 12 Aí, boa Voltei, voltei, voltei Vou passar Vou levar mais veneno pra ir Mano, ele comeu uma galinha normal Ele comeu uma galinha normal Gente, eu e o Pacheco Estamos com galinha aqui E tem veneno É só alguém Tá inútil na gameplay Chegar aqui e apagar Eu botei veneno Pacheco, pra onde você tá indo? Eu tô aqui Eu joguei veneno aí na frente Tem veneno Desculpa, Pacheco Eu fui índia Pacheco, cadê você? Vem me ajudar Você não tá fazendo nada Mas o Pacheco Ele tá mais útil que você Eu sou arrombado Eu tô com uma galinha não Não, Pacheco Vamos jogar solo Vamos jogar solo Foda-se Eu tô com uma galinha não A gente joga solo Show, show, show É eu e o Pacheco Você e o Fênix Boa sorte Ó, veneno Veneno tá chegando Rapaziada, eu vou O cara, ele trouxe A veneno Eu vou trazer galinha Que se dane o veneno Galinha Pegou a galinha, vai Isso daqui tá virando Uma economia É um tipo de moeda Já, o jeito que a gente Tá se organizando E agora eu vou lá Pegar outra galinha Já achei minha vítima Tá, ele tá aqui Comendo as galinhas, gente Na escada aqui, ó Tem veneno lá, já Ele tá indo Onde tá o Guilherme Do lado dele Alguém pega esse saco? Ah, ele comeu a galinha Envenenada, não é mesmo? Ele achou que ia me pegar Tá com sacos aqui, ó Minha, eu tô com sacos Pega aqui, ó Pega aqui Eu só pego galinha Sem pegar em sacos Eu tô aqui, eu tô aqui Cara, tem que cuidar das galinhas Lá na frente Se ele comer, ele vai melhorar Sei lá, só a xuxa Tá aqui na frente da casa Eu não posso Tem que evitar Gente, gente Ele morreu, ele morreu Olha esse Ele morreu, ele morreu Ele morreu, ele morreu Mas então pra que que eu peguei? Eu tô pulando aqui Nas costas dele Eu tô vendo, olha Eu peguei Sobe em cima do carrinho Sobe em cima do carrinho Ninguém leu, né, o texto Ele é demasiado pesado pra carregar Então, mas e aí? Esse carrinho Ai, esse é Ai, meu Deus Pacheco, leva ele pra fora aqui, ó Só segura O que é isso? Pacheco Tá me dando um pouco de paralisia Pra onde é pra eu ir? Vamos pra lá, ó Pra cá, pra cá, ó Mano, ele é muito leve Ele é muito leve Será que dá pra levar pro altar, não? Não, leva ele pra casa Leve ele pra casa Ele só tá bêbado, gente Nossa, é tão longe Pega o Uber bêbado É isso, mano Isso aqui deu certo Meu Deus Zeremos, zeremos São muito entusiasmados Mano, é o dono do jogo Que dublou isso, né? Mano, ah, ele foi impossuído E aí a entidade gosta de comer Aí colocaram galinha Até o próximo Quatro por semana Tchau